Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o professor Marco Amado e aqui a continuidade de uma série de vídeo-aulas sobre matemática financeira. Nesse vídeo você vai aprender como encontrar o fator multiplicativo ou fator matemático muito comum na matemática financeira. Por exemplo, para que você vai aplicar esse conceito? Às vezes você está na faculdade, você está na escola, você está ali estudando para concurso, tem um exercício para resolver e você não consegue entender a aplicação dessa fórmula ou daquele conceito. Quando eu fiz matemática, faculdade de matemática, eu escolhi matemática aplicada e computacional. Por quê? Matemática aplicada ao cotidiano, ao dia a dia das pessoas. Por que você vai usar uma determinada fórmula, quando você vai usar uma determinada fórmula e a importância de você saber aplicar a matemática no dia a dia. Ok? Então, esse vídeo vai te ensinar como encontrar o FM ou fator multiplicativo ou fator matemático dentro do conceito da matemática financeira. Tá legal? O exercício que eu vou mostrar para você é um exercício muito simples, mas você vai com certeza adaptar esse exercício para qualquer outra situação que envolva juros, aumento, percentual de aumento. Por exemplo, a gasolina aumentou 15%, aí rapidamente você já vai fazer a conta de para quanto vai o litro da gasolina. O salário mínimo aumentou 4,80%, né? Em relação ao ano passado. O novo salário mínimo passa a valer tanto. Qual é o percentual de juros aí de aumento, né? Que sofreu, ou de correção, né? Que sofreu o salário mínimo. Tá legal? Então, é este aqui o objetivo deste canal, deste vídeo, desta série de aulas aqui, aonde vamos estudar matemática financeira, é compartilhar o conhecimento com você de forma que você possa aplicar esse conhecimento. Entendeu? Aplicar o conhecimento é muito importante. Tá legal? Então vem comigo, vamos fazer um exercício, vou te explicar passo a passo, vou resolver aqui manualmente mesmo, escrevendo com a minha letra, que não é maravilhosa, tá? Mas eu vou tentar aqui fazer o melhor possível para que você entenda tudo o que estiver sendo abordado em cada uma das videoaulas que eu vou disponibilizar aqui para você. É muito importante também o seguinte, que você assine o canal, que você curta este vídeo, que você compartilhe este vídeo, que você comente este vídeo. Somente dessa forma é que mais e mais pessoas vão chegar a este conteúdo. Tá legal? Então eu peço para você, encaristamente, que você curta, assine e compartilhe o vídeo. Deixe seus comentários com suas dúvidas, que eu vou responder o mais breve possível. Tá legal? Então vamos lá, vamos partir para a prática, vamos aplicar o fator multiplicativo. De que forma que a gente aplica isso aí? Vou ensinar para você aqui no exercício prático. Vamos lá! Então vamos fazer aqui um exercício para você aprender como encontrar o fator multiplicativo. Na matemática financeira, o FM é a nomenclatura utilizada para fator multiplicativo ou fator matemático. E como que ele é representado matematicamente? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. O fator FM, ele é representado matematicamente da seguinte forma. FM é igual a I sobre 100, ok? É uma razão aqui entre a taxa de juros dividido por 100, porque é porcentagem, né? Então esse símbolo aqui, ó, porcento, né, significa que é alguma coisa, né, alguma coisa dividido por 100. Por isso que é porcento. Então o FM é o fator, o I é a taxa, né, a taxa aqui, a taxa ou o percentual, né, também, tá certo? Pode ser o percentual, qual foi o percentual, né, aplicado, percentual aplicado. O I representa essa taxa aí. Por exemplo, pode ser de 5,95%. Isso aqui é o I, falando hipoteticamente, tá? O I é esse valor. E o FM, o fator multiplicativo, é o resultado dessa divisão aqui. Então vamos fazer um exercício para você aprender exatamente como aplicar essa fórmula em uma situação real e muito comum aí no cotidiano de todas as pessoas. Então vamos pegar este exemplo aqui como referência para calcular o fator multiplicativo. Considere o seguinte cenário. O salário mínimo no ano de 2017 sofreu um aumento de 6,47%. Sabendo que no ano de 2016 o salário mínimo era de 880 reais, qual será o valor do salário mínimo para 2017? Para isso nós precisamos executar alguns passos aqui da matemática, envolvendo a matemática financeira, para encontrar aí o valor do novo salário mínimo. Primeira coisa que você tem que fazer sempre que estiver trabalhando com resolução de problemas matemáticos é lembrar das fórmulas. Então qual que é a fórmula, né, para o fator multiplicativo? A fórmula, eu vou colocar ela aqui em cima. A fórmula é essa daqui, ó. FM é igual a I sobre 100. Então sempre faça aí no cantinho da sua folha, né, do seu caderno, a fórmula ou as fórmulas, né, anote as fórmulas que você vai precisar. E quais são os dados que nós temos aqui? Nós temos os seguintes dados. O aumento em percentual e o valor do salário mínimo de referência. E o que eu quero calcular, né? Eu quero calcular o novo salário mínimo para 2017, ok? Primeira coisa é o seguinte, vamos encontrar o I. O I, né, o nosso I, ele é 6,47, ok? Agora fica fácil achar aqui o valor do fator multiplicativo. É só substituir o I na fórmula. Então como é que nós vamos fazer? Fator multiplicativo é igual a 6,47 dividido por 100. Você fazendo essa conta, você vai encontrar o seguinte. FM é igual a 0,0647. Matemática, né, é só deslocar aqui duas casas, tá vendo? Olha, é só deslocar lá, né, você vai encontrar aí 0,0647, ok? E o que nós temos que fazer agora? Primeira etapa aqui está pronta, tá certo? A primeira etapa está resolvida. Agora nós temos que fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar 880, ok? E multiplicar pelo FM. Você fazendo essa conta, substituindo aqui, né, nós vamos ter o quê? 880 vezes 0,0647. O resultado vai ser o seguinte, 56,936. O resultado, né, este aqui o resultado é o valor do salário mínimo vezes o fator multiplicador inteiro. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte, vamos somar este valor de 56,936 ao salário mínimo de 880. Você fazendo essa soma, né, ok? 880,00 mais 56,936. Nós vamos ter como resultado o seguinte, 936,936. Como não existe, né, esse valor aqui, essa moeda, né, 936 milésimos, a gente arredonda para 937,00. Este aqui é o valor do novo salário mínimo para o ano de 2017, ok? Calculado com o cálculo do fator multiplicativo, ok? Somado ao antigo salário mínimo, que é 880. Ok, pessoal? Então, essa é uma maneira de você aplicar aí o fator multiplicativo. Na verdade, você já faz esse tipo de cálculo intuitivamente, né, a gente já faz isso aí. Mas a nomenclatura da matemática, às vezes, confunde, né, quando fala lá, ah, encontre o fator multiplicativo, pronto, já ferrou a vida do colega lá, né, já não vai saber resolver o exercício, só que ele já faz isso automaticamente. Ah, a gasolina aumentou 10%, a conta de energia vai sofrer um reajuste aí, tarifado aí por causa do alto consumo aí de 1,82%, né? E aí você fica meio perdido na hora que a gente muda esses valores, né, esses termos aí para a forma matemática. E aí, viu só como que é fácil, né, calcular o fator multiplicativo? É uma conta básica da matemática. Mas, às vezes, o termo, a termologia, a nomenclatura acaba confundindo aí, né, o entendimento por parte de nós, pobres mortais aí, que não somos aqueles experts em matemática. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí, tá? Essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha aprendido este conceito. É o primeiro de uma série de novos vídeos que eu vou gravar e disponibilizar para você com o objetivo de te ajudar aí no ensino da matemática. Encarecidamente, eu peço que você compartilhe este vídeo, curta este vídeo, né, comente se você tiver alguma dúvida, porque esta ação é a ação que vai fazer com que o vídeo fique mais popular e que esta série de vídeos chegue a outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço para você. Eu sou o professor Marco Mardo e nos vemos na próxima aula com uma outra fórmula da matemática financeira comentada em detalhes e com exercício prático. Tudo de bom, pratique e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!